Comadre, olha só a belezura que eu tirei aqui, ó. Menina, esse peru dos deuses que dessa vez a Joaninha atrasou. Perdão, não atrasou não. Dessa vez a Joaninha acertou. Mas menina, chega aqui junto, que eu preciso te contar o que aconteceu com meu marido. Pois é, comadre, tá de chorar. O homem ficou velho. Tá velho demais, comadre. Velho? Por isso que... O que velho? Você que tá velho e que ficou doente assim, a dor. Não, não. Tá velho assim. Que velho é o quê? Não, você que ficou velho e que ficou todo... Mas vamos contar pra comadre o que aconteceu, que você tá melhor hoje. Não tá melhor hoje? Sim. Seguinte, comadre, nós fomos caminhar ontem. A gente gosta de caminhar na neve. Sempre fazemos isso, caminhar na neve. Porque eu sou Elsa. E você, quem é? Pois é. Aí, quando a gente chegou em casa, ele começou a tremer. Você quer construir a gente agora? Não, o YouTube não vai gostar que você canta a música da Disney, não. Por favor, banheiro. Presta atenção. Quando a gente chegou em casa, ele começou a tremer. Tremer, tremer, tremer. Chique, 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 chique. Tremer, 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 tremer. Que ficou em desespero. Daí, o que acontece? Chamamos a ambulância, veio aqui. Ele tava com 40 de febre. E eles falaram que não sabiam direito o que aconteceu. Poderia ser uma gripe, covid. Mas não, depois ele tá melhor hoje. Não foi trabalhar. Agora, vamos aprender a fazer um peru dos deuses pro seu Natal. Isso mesmo. E a gente come quando a comadre vai aprendendo. Bora! Tchau, comadre. Vamos comer. Tá quente. Chegou o dia de nós fazermos o nosso peru mais caro da vida, comadre. Não só eu que me espantei, como você que espantou que isso aqui custou 700 reais. Mas lembrando que aqui na Islândia tudo daqui é mais caro, tá? Principalmente a ave, essas coisas assim. Então, acho que seria impossível não custar caro dessa forma, certo? Mas aí, comadre, o que eu vou trazer você aqui pra gente fazer isso aqui juntinhos? É o seguinte. É que euzinha fiz um peru ano passado. Querida, não deu certo. Aí eu estudei receita de todo mundo na internet pra ver onde é que eu errei. E o que mais me chamou a atenção é que as receitas todas se parecem um pouco, sabe? Então, o que eu decidi fazer aqui é o seguinte. Vou seguir o passo a passo de algumas pessoas. Vou fazer da forma que eu faço aqui os gansos. As aves que eu faço aqui de vez em quando. E é isso. E, Joana, mas o Natal não é hoje. O que você vai fazer? Comadre, eu preciso te contar uma coisa, tá? Que é muito sério e você tem que prestar atenção. Que é o seguinte. Ó, os miúdos, vamos deixar separado aqui. Que é o seguinte. A gente vai fazer o nosso Natal assim, a prestação. Porque uma parte vem no dia, a outra vem no outro. E aí, o seguinte. O que nós decidimos? Falei, vamos tontar. Então, a gente vai fazendo um dia que vem uma, outra parte que vem outra. Porque no dia 24 mesmo, tem gente que quer fazer o Natal lá junto com seus filhos na casa deles. Tem outros que querem passar com a família do marido. Enfim. Então, a gente tem que... A gente tá aprendendo a se adaptar. É assim que a gente tá vivendo aqui no... Além que em casa. Não sei como que tá na sua casa aí. Mas é assim que a gente tá tentando viver aqui. Daí é o seguinte. Vou fazer a limpeza básica dele, tá? Que eu preciso de limpar. E menina, uma outra coisa que a gente vai fazer é já soltar a pele dele. Aguenta aí. Já curte, já comenta. Porque a gente precisa do seu apoio sempre aí. Uma coisa que eu sempre faço com todas as aves aqui. É isso aqui, ó, comada. Secá-la bem. Deixar tudo sequinho. Pra que a gente possa ser bem sucedido. Ah, e outra coisa. Eu não lavo carne não, tá? Eu aprendi que se a gente lava isso, não dá certo. Então, a gente não lava aqui em casa. Porque parece que os... Que a gente contamina a carne toda. É isso. Certo? Tá? Esse é o motivo de eu não lavar a carne. Pronto, comadre. Essa parte aqui eu vi que muitas pessoas fazem na internet. Deu certo. Eu tentei fazer algumas vezes. Na última vez passada, eu tentei fazer com outras aves. Ficou mais ou menos. E eu vou fazer hoje de novo, que é interessante. Que é separar essa pele aqui, ó. Do peito, do frango. Eu ia falar frango do peru, tá? Então, a gente separa com cuidado. Porque era pra não rasgar, lembra-se? Que é uma pele, é fininha. Então, a gente separa esse aqui. Eu estou trabalhando de luva, então ajuda bastante. A gente vai devagar aqui, separando devagar. Olha que interessante. Agora, só a gente separando devagar aqui. Olha que interessante. Comadre, tudo aqui vai ser no olhômetro, tá? Coloquei um bom pedaço de manteiga. Agora, eu vou colocar algumas colheres de mostarda da boa. Joaninha, cara, usar mostarda dá ruim. Ai, comadre, eu estou colocando quatro, três... Três colheres e meia da mostarda de joão. Essa é boa. Daí, os temperos, eu acredito que deve ser a gosto, tá? Eu vou colocar... Salsinha em pó. Tá? Eu amo salsinha em pó. A gente vai fazer uma pasta bem interessante pra nós outras, tá? Isso aqui é alho. Alho, vai ter muito aqui. Calma que esse é o tempero seco, tá? Agora, um tempero que eu uso sempre nas aves e porco é esse aqui. Pimenta, limão. Comadre, eu acho que faz toda a diferença na nossa receita. Amo, 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 amo. Um pouquinho de pimenta do reino. Inclusive, eu sempre compro pimenta pra eu socar. Essa daqui, no caso, eu comprei já moída. Porque meu marido vai fazer bolachinhas de Natal. Então, eu comprei essa aqui pra ele. Já serve pras duas coisas. Pimenta. E azeite também de boa qualidade. Afinal de contas, o nosso peru é um peru que custou milhões, né? Então, a gente vai usar meia xícara por enquanto. Eu posso aumentar esse aqui, tá? Eu posso aumentar. Isso aqui é só pra mim ver como que vai ficar a minha pastinha. Pra eu começar a montar. Então, agora, não tem mistério. Nós vamos misturar todos esses ingredientes aqui. E uma coisa que eu já vou colocar aqui também, comadre, é um punhado de sal, tá? Vai ser dois tipos de sal. Canta aí que você já vai ver. Esse sal aqui é sal islandês. É o melhor da vida. Mas só essa pasta aqui já dá vontade de comer, comadre. Olha isso. Que coisa mais incrível. E agora o nosso pilão, a gente vai preparar o quê? A pasta de alho pra gente colocar ali. Pra incrementar essa pasta de alho, vou colocar algumas pimentas do reino. Preta, né? Porque a gente vai socar. E agora isso aqui, que é um luxo da Islândia. Que é um sal da lava vulcânica, tá? Junto com pimenta. Menina, isso aqui é uma maravilha. É uma maravilha. Como eu queria que o mundo todo tivesse a oportunidade de provar o sal islandês. Depois você dá uma pesquisada aí pra você ver, tá? E como vai fazer algum barulho aqui, eu não sou doida bater isso aqui na minha... Na minha bancada, né? Então eu vou pro chão pra socar isso aqui. Aprendi com uma amiga minha. Pra nunca socar isso em cima. Aqui está o nosso peru, todo abertinho. E nessas partes abertas, o que nós vamos fazer? Vamos pegar a nossa manteiga e vamos colocar por toda essa pele aqui. A gente vai besuntar mesmo tudo isso aqui, certo? O cheiro que tá aqui é uma coisa de louco, tá? Então a gente vai besuntar com muito amor, com muito carinho. Tudo isso. Eu prometi pra mim, vou usar só uma mão. Acabei usando as duas. A gente vai usar só uma coisa de louco. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não, é aquele sal islandês que eu falo Dá uma misturada basicona Assim, assim mesmo, tá Cebolinha verde Que a gente ama bastante Cebolinha verde é sempre bem-vindo Eu tô colocando coentro Porque meu marido não achou salsinha Então vai coentro aqui que vai dar uma coisa Farofa pronta Agora vou transferir o nosso Coisa pra aqui Peru super marinado Aí que nós vamos fazer Vamos colocar a nossa farofa aqui Lembrando que é o que tem aqui, né? O nosso bacon E Maçã verde Colocar bastante mesmo lá dentro E também o nosso suquinho de laranja, tá? É opcional laranja Laranja ou vinho Bom, essa aqui é a forma Que a gente vai tentar ver Como que se eu acerto Dessa vez o peru Porque o ano passado Foi aquele fiasco, né? Dessa vez não vai ser Amazing grace How sweet The sound That saved A wretch Like me I want Mas vou dar uma chegada no sal Tô colocando pra não ficar muito doce E agora eu vou regar Não vai ser com vinho, tá? Vou regar com Mais suco de laranja, tá? Tô colocando bem assim Pra você ver que eu não espremi não Comprei o normal mesmo Pra você não se acanhar Aí, menina Uma coisa que eu amo De paixão É isso aqui, ó Alecrim E eu vou colocar aqui Porque Alecrim dá um sabor Que eu amo Essa panela aqui Com uma tampa Só que dessa vez Além da tampa Eu vou colocar aqui, ó Um papel alumínio Que eu quero Eu quero que Deixar cozido No bafo aqui, tá? Aí o seguinte Vou colocar no meu forno De preferência Nessa primeira hora E meia No meu forno Eu vou deixar Ele Com fogos De 200 graus Ai que bom O meu forno Eu tô conhecendo agora E o seu Você já conhece aí Você conhece o forno Mas isso aqui Vai ficar mais de duas horas Então deixa eu levar Lá pra Pra gente assar Duas horas Se passaram E aqui, ó A gente está indo De vento e pouco Comadre Vamos ver Como é que ficou Essas duas horinhas Aqui, ó Cozinhando Olha que bonitão Que ficou Menina Tá vendo? Olha só Como ele já está Bem cozido Dá até uma olhadinha Aqui, ó Ó Bem cozido A nossa asinha Esconda a asa Sempre, tá comadre? Ainda bem que eu Dei uma olhadinha Que a asa Precisa ser sempre Observada Nesse momento Daí o seguinte Agora nós vamos Dourar O nosso Peru O que que eu coloquei aqui? Umas casquinhas de limão Esse aqui eu vi Uma receita aqui na Islândia Tá? Umas casquinhas de limão Mel Tá? E aí eu vi De várias receitas do Brasil Que eu não lembro Qual é agora Entendeu? Se você lembrar Você escreve aqui abaixo A pessoa também colocou Laranja aqui Na Islândia Eles colocam até Açúcar mascavo E eu não vou Colocar muito açúcar Porque eu não quero Misturar Aí o que nós vamos fazer Aqui nessa Eu não quero muito doce Então o que nós vamos fazer Aqui agora Nós vamos passar Todo esse mel Com essa laranja Em cima aqui O meu forno agora Ele está ligado Embaixo Em cima Tá? Porque a gente vai começar A achar o ponto Desse Desse peru aqui Aí você vai ver A cor que você quer Douradinho Não douradinho Enfim Nós vamos encontrar A nossa cor aqui Caso você queira Derreter antes E misturar O nosso coisinha Você pode Mas no meu caso Eu quero Passar a manteiga Em pedaço Assim Tá? Que eu quero Fazer dessa forma Que da última vez Eu não dosei muito Eu queimei Dessa vez A gente não vai Queimar o nosso peru A gente vai fazer Isso de uma forma Incrivelmente linda Aí percebeu? Olha só Aí é o seguinte Esse pedaço aqui Eu vou deixar Aqui em cima Que aí ele vai derretendo Nós passamos nele todinho Não é isso? Comadre Voltei com o nosso peru Pro forno Daí ele vai ficar aqui Mais um tempinho E aí eu vou calculando Quanto tempo Ele vai ficar Dourado Comadre Levei o nosso peru Pro forno Daí eu vou ver Vou tirar ele daqui Um pouquinho Depois eu volto Passa essa calda De novamente nele Até chegar o ponto Desejado Comadre E o resultado Foi esse aqui Maravilhoso Gostoso A gente vai cortar Aqui mesmo Porque o povo Vai comer Tá todo mundo Com muita fome Então a gente vai cortar Aqui pra você Segurar aqui Pra não dar confusão E olha que suculência Ficores peru Pode fazer em casa Essa receita Todo o passo a passo Que dá certo E colocar umas batatinhas Ali Mas aí acabei não colocando E o que eu vou fazer É servir com quinoa e salada Comadre É isso mesmo Então eu tive cuidado Mas ele tá suculento demais Não, olha Maravilhoso E a gente tem vídeo Todos os dias Segunda a segunda Um beijo E deixa a gente comer agora Comadre Olha isso Como tá suculento Assadíssimo Não ficou seca a carne Pode fazer em casa Comadre Amazing grace But now But now Am found Was blind Was blind But now I see T'was grace T'was grace That taught My heart To fear And grace My fears Relieved How precious Did That Grave I see A carne Inscreva